Epilepsia, genericamente falando, é um curto-circuito cerebral. Então, se você pensar no nosso cérebro como uma rede elétrica de sinais que disparam de forma síncrona, ou seja, e isso provoca todos os nossos movimentos, pensamentos, uma epilepsia é quando esses disparos se tornam assíncronos. Então, assim, e aí você tem uma assimetria desses disparos, uma descarga anormal, e isso pode provocar uma crise. Essa crise pode ser uma crise de que eu caio no chão e eu me debato duro e rígido. Essa crise pode ser uma crise só de movimento do rosto e do braço. Essa crise pode ser uma crise com uma parada de comportamento, como a gente vê nas crianças que têm crise de ausência. Então, epilepsia é a doença que decorre desses disparos não sincrônicos do cérebro. E a crise epilética é o sintoma dessa doença. Nós temos várias causas de epilepsia. Então, existem alguns tipos de epilepsia que você nasce com elas. Se você que está nos assistindo já passou pelo colegial ou já teve aulas de biologia, vai lembrar que todas as nossas células funcionam com canais. Canais que jogam sódio para um lado, potássio para o outro, cálcio para dentro. Esses canais fazem a célula ter uma certa diferença de voltagem, positiva ou negativa. Tem algumas pessoas que nascem com problemas nesses canais. São problemas microscópicos, de funcionamento cerebral. Quer dizer, uma coisa que não aparece necessariamente numa ressonância ou numa tomografia. E aí, por causa da disfunção desses canais, elas têm disparos assíncronos e têm crises epiléticas. Às vezes, epilepsia pode aparecer ao longo da vida. Por exemplo, se você tiver um trauma de crânio, bater a cabeça, fazer um coágulo, e esse coágulo fazer uma cicatriz no teu cérebro, essa cicatriz pode provocar esses disparos elétricos anormais, provocando epilepsia. Um tumor cerebral pode provocar crises epiléticas. E outras situações, por exemplo, intoxicações medicamentosas. Então, se você tomar alguns medicamentos de forma inadequada ou excessiva, ou drogas ilícitas, por exemplo, como cocaína, se consumida em excesso, podem provocar crises epilépticas ou até epilepsia. Então, vai desde causas genéticas, desde o nascimento, hereditárias, algumas doenças específicas ou algumas situações que você é exposto ao longo da tua vida que podem provocar uma crise objetiva naquele momento ou uma lesão cerebral que provoque epilepsia no futuro. Alguns tipos de epilepsia são hereditárias. A sua maioria, não. Mas existem algumas que são genéticas, sim, e que existe um padrão familiar no seu acontecimento. A sua maioria, não.